Amados povos e nações de língua portuguesa, amada Igreja de Língua Portuguesa, neste dia 19 de janeiro do ano de 2019, os dois tremendos profetas do Senhor Jeová e Aue, as duas testemunhas de Apocalipse 11, vieram ao vivo na rádio Jesus is Lord para dar um tremendo ensino. O título deste ensino é Por que o Senhor Deus Jeová e Aue fez descer os degraus do céu? Os degraus da eternidade. E este ensino, amados irmãos, ele é uma sequência e um aprofundamento do ensino que os dois tremendos profetas do Senhor Jeová e Aue deram na oitava conferência de pastores e ministros do Evangelho, que aconteceu no dia 31 de dezembro do ano de 2018, em Nakuru, Quênia. Onde o Senhor estabeleceu uma conversa muito, muito poderosa a respeito dos gloriosos degraus do céu. E o profeta do Senhor diz que se há alguma conversa muito, muito importante que a igreja precisa ouvir nesta hora, é esta conversa. De 15 de janeiro do ano de 2017, onde o Senhor Jeová e Aue, o Deus do céu, veio todo o caminho desde o céu, Deus Pai, para falar a respeito da gloriosa vinda do Messias. Este dia pelo qual nós temos esperado tão ansiosamente, este dia que quando ele acontecer realmente trará um grande alívio para todos os cristãos, todos aqueles que se prepararam para que agora eles possam entrar no descanso de Deus. E o profeta do Senhor continua dizendo que esta é uma conversa tão poderosa que acontece justamente neste tempo, quando há uma grande visitação do Senhor na casa do Senhor. E nesta conversa, a respeito da profecia de 15 de janeiro do ano de 2017, quando o Senhor Jeová veio falar com seus servos a respeito da vinda do Messias. E nesta profecia, o Senhor Jeová e Aue levantou seus servos acima no céu, e então quando ele olhou para o seu lado esquerdo, ele viu a igreja subindo. O momento exato quando a igreja é levantada do chão. E então os santos eleitos de Deus, eles deixam o chão de uma forma espetacular, e então eles viram a esquerda e depois a direita. Esta conversa já tem sido repetida muitas vezes, está na internet. Então quando eles viram a direita, eles ficam de frente para a enorme nuvem da glória de Deus. O glorioso reino do céu, o glorioso reino de Deus. E então o profeta do Senhor diz que neste momento ele pôde ver claramente as vestes que a igreja usava, as vestes gloriosas, que era linho finíssimo, resplandecente e puro. E ele descreveu com grandes detalhes o esplendor destas vestes. Que eles vestiam vestes muito longas, que cobriam até os pés. Eles todos usavam turbantes a ponto de que o profeta do Senhor não sabia discernir quem era homem ou quem era mulher. As gloriosas vestes de justiça, as gloriosas vestes da cruz que eles usavam. E então ele descreve como que esta nuvem abre. E então os gloriosos degraus aparecem e eles começam a subir estes gloriosos degraus do céu. E uma outra coisa que o profeta do Senhor também descreveu, é que ele viu que alguns deles levavam os seus filhos pela mão. E com isso o Senhor estava querendo mostrar que algumas famílias entrarão juntas. E então a nuvem os fecha para dentro do céu. Aleluia! Então quando veio 11 de março do ano de 2018, quase um ano depois que esta profecia havia sido dada, de forma chocante, O Senhor Jeová e Auei cumpriu uma parte desta profecia. Quando ele fez descer os gloriosos degraus do céu no céu, enquanto os profetas do Senhor estavam ministrando no altar, no púlpito do altar principal de Nacuro, O povo que estava assistindo a ministração do lado de fora no overflow, eles puderam captar esta tremenda imagem dos gloriosos degraus de Deus no céu. Em outras palavras, eles puderam contemplar a eternidade com seus olhos mortais. Eles puderam ver a vida eterna com seus olhos mortais. Eles puderam ver o reino de Deus no céu com seus olhos mortais. Em outras palavras ainda, Eles puderam ver a nova Jerusalém com seus olhos mortais. Aleluia! Então nós podemos ver claramente que o Senhor está ansiando por atrair os crentes para Ele mesmo. Para o seu reino, esta foi a mensagem que o Senhor quis transmitir Quando, no dia 11 de março de 2018, Ele cumpriu parte desta profecia. E a parte desta profecia que Ele cumpriu foi muito surpreendente, Porque o Senhor reverteu a ordem. Na visão original, os degraus do céu, os gloriosos degraus do céu, Onde a igreja gloriosa pisará e subirá com seus pés gloriosos, Era a última parte da profecia. Era exatamente o momento quando eles já estavam entrando no céu. Mas, espantosamente, surpreendentemente, O Senhor Jeová e Aue, Ele inverte a ordem desta profecia. E nesta inversão, quando Ele faz aparecer a última parte, primeiro, Ele manifesta os degraus agora, Antes deles serem levantados. Esta inversão transmite uma mensagem muito clara para a igreja de Cristo. Que o Senhor está apelando, Ele está clamando, Ele está te encorajando. Ele está usando de todos os meios para atrair a sua alma para o seu reino. O reino da eternidade no céu. E também para dizer, olha, isto que estes dois profetas estão dizendo aí embaixo, Está se cumprindo e vai se cumprir. Então, é melhor para você se preparar. Ele está dizendo, olha, olha a eternidade que eu preparei para você. Olha o reino da glória que eu preparei para você. Olha o descanso de Deus que eu preparei para você. Então, o poderoso profeta do Senhor diz, Que esta conversa é uma conversa central para a igreja agora. Porque imagine o que é que aconteceria com um cristão, Que neste momento, não estivesse ciente de que o Senhor está falando com a igreja, A respeito da entrada da igreja no céu. E repentinamente, este momento o pegasse de surpresa. Esta conversa é tão central. Ele diz, porque é como se o Senhor estivesse dizendo, Olha, a igreja agora está na porta do céu. A igreja está prestes a entrar no céu. Esta é a mensagem que o Senhor está dando, Quando Ele fez descer os degraus, os gloriosos degraus do céu, no céu. Acima da terra. E Ele quis, Ele absolutamente fez questão, Que fosse registrado, Para que todos pudessem ver, E que todos tivessem a oportunidade de se preparar para este momento. Então, amados irmãos, amados povos de língua portuguesa, Este cumprimento parcial do Senhor, Desta profecia de 15 de janeiro de 2017, Ela está transmitindo uma mensagem, E está levantando perguntas muito sérias. Então, qual é a mensagem? Qual é a mensagem que o Senhor está trombeteando, Para todas as nações nesta hora? Quando Ele fez descer os gloriosos degraus do céu, Os gloriosos degraus de Deus, No céu, diante dos olhos desta geração. É que aqueles que atentarem, Que ouvirem atentamente, Obedecerem a esta instrução, Verão o seu reino eterno. Mas o Senhor está levantando essencialmente uma pergunta, Por que agora? Por que Ele fez descer estes degraus justamente agora? Então, amados irmãos, Dito isto, Os tremendos profetas do Senhor, Agora vão instruir através das escrituras da Bíblia. E então Ele diz, Que começando em Gênesis, O Senhor fala muito claramente de Acesso à eternidade, Acesso ao seu glorioso reino eterno no céu. E em Gênesis, Nós vemos que o Senhor estabelece alguns parâmetros, Para acessá-lo, Para ter comunhão com Ele. Então, Falando de Adão e Eva, O Senhor deixa muito claro para eles, Que enquanto eles vivessem em obediência na presença dEle, A morte não os tocaria. Então, A chave aqui é obediência, Obediência voluntária, E uma vida de reverência a Deus. E então, Tragicamente, Nós vemos que quando eles falharam, Em obedecer a estes parâmetros estabelecidos pelo Senhor, A porta que conduzia para a árvore da vida foi fechada. E querubins da glória foram colocados lá, Guardando aquela porta, Como um símbolo do juízo de Deus, Que foi colocado agora, Entre Deus e o homem. O juízo de Deus contra o pecado, Que agora separou o homem do Senhor Deus, O seu Criador. Então, Amados, Estas questões são questões chave, Que devem traspassar o nosso coração, Agora, Nesta caminhada de volta, Nesta caminhada para Deus. Esta é a mensagem que o Senhor está transmitindo, Quando Ele faz descer os degraus do céu, Ou seja, Quando agora Ele abriu a porta do céu, O caminho para a árvore da vida, Que tinha sido fechado para o homem. E isto fala totalmente da obra de Jesus na cruz. Por isso que é importante entender o que aconteceu em Gênesis, E por que é que esta porta foi fechada? Esta porta foi fechada e ficou fechada, Até que Cristo Jesus apareceu, E então Ele abriu esta porta, Através da cruz do Calvário, A sua ressurreição, E então a sua ascensão. Então isto tem tudo a ver, Com os degraus no céu, Que o Senhor fez descer agora. E é muito importante, Que o corpo de Cristo entenda, Qual é a mensagem desta profecia que se cumpriu. O que o Senhor está querendo dizer, Com estes degraus que Ele fez descer no céu, Agora. É claro que nós sabemos, Que esta mensagem está falando a respeito, Da urgência da preparação. Mas para que haja esta preparação, O Senhor agora está trazendo a instrução, Ele está indo mais profundamente na mensagem, Para que todos possam entender, E então se posicionar. Que amados, A nossa eternidade depende da nossa preparação, E a nossa preparação, Depende de uma boa instrução. Exatamente por isso, O Senhor enviou agora, Adiante do Messias, Os mensageiros que preparam o caminho do Senhor, E que preparam a igreja, A noiva de Cristo, Para entrar na eternidade. Então amados, Nós entendemos muito bem, Que em Gênesis, O caminho que conduz para a árvore da vida, O caminho que conduz para a presença de Deus, Para a vida eterna, Foi fechado, Intransponível, O Senhor colocou lá, Querubins da glória, Colocou uma espada flamejante, Para que o homem não tivesse acesso, A vida eterna, A eternidade, Ao próprio Deus. Entendido isso amados, Então um caminho foi fechado, E através da cruz do Calvário, Este caminho foi aberto, O caminho foi fechado pelo pecado, E na cruz do Calvário, Jesus, Através do seu precioso sangue, Ele aniquilou o pecado, Pelo sacrifício dele mesmo, Aleluia! E nós sabemos, Que pelo pecado, Entrou a morte. Amados irmãos, Então o poderoso profeta do Senhor diz, Que depois da queda do homem, Entrou o pecado, E entrou a morte, E a partir de então, Toda a humanidade, Ficou coberta, Pela sombra da morte, Pelas trevas, Então amados, Observando toda a destruição, Toda a tristeza, Todo o sofrimento, Que veio pela queda do homem, Nós podemos então, Apreciar, A obra que Jesus fez, Naquela cruz, A obra maravilhosa, Redentora, E de onde Ele removeu, A humanidade, De onde Ele removeu, A igreja, Aleluia! Mas antes do Messias vir, Para remover, Esta sombra da morte, Que cobriu a humanidade, O Senhor Jeová enviou o profeta Isaías, Para falar e anunciar, Os oráculos eternos, Os oráculos de Deus, Que então iriam definir, E instruir, O ministério do Messias, Até mesmo, O caminho que o Messias iria fazer, O local onde Ele iria, Exercer o seu ministério, E então, Qual seria a missão do Messias? Por que e para que Ele estava sendo enviado? Então, amados irmãos, O profeta do Senhor diz, Que estas coisas são básicas, Na nossa redenção, São coisas que devem estar, Incrustadas dentro de nós, Então o profeta do Senhor diz, Que a melhor maneira para entender, Por que o Senhor fez descer, Os degraus da eternidade, Agora, É, Indo ao livro de Isaías, Isaías capítulo 9, Versículos de 1 a 7, Ele diz, Contudo, Não haverá mais escuridão, Para os que estavam aflitos, No passado, Ele humilhou a terra, Dezebulon e Naftali, Mas no futuro, Honrará a Galileia dos gentios, O caminho do mar, Junto ao Jordão, Então o profeta do Senhor diz, Vocês estão vendo, Ele começa a dar, O local, O local, Onde começará, O ministério do Messias, Então, Esta escuridão, Que ele fala, Aqui, Que Isaías menciona, Cobriu toda a terra, Toda a terra, Estava coberta, Por esta sombra da morte, Antes do Messias vir, E isto aconteceu, Porque havia acontecido, Uma queda no jardim, A morte entrou, Pelo pecado, Cobriu toda a terra, Toda a terra, Foi coberta por trevas, E não havia esperança, Mas aqui, Quando Isaías, Instruído pelo Espírito do Senhor, Começa a trazer, A revelação, Do ministério do Messias, Ele já começa dizendo, Que não haverá mais, Trevas, Não haverá mais, Escuridão, Para aqueles, Que estavam aflitos, Aleluia, E então, No versículo 2, Ele diz, O povo que caminhava, Em trevas, Viu uma grande luz, E sobre os que viviam, Na terra da sombra da morte, Raiou, Resplandeceu, Grande luz, Então, O profeta do Senhor, Explica, Que nesta profecia, Isaías, Instruído pelo Espírito do Senhor, Ele dá exatamente, O local, Onde o ministério do Messias, Deveria começar, A galiléia dos gentios, Aqui, Ele descreve, A condição da terra, Depois da queda no jardim, A queda do homem, Pelo pecado, A terra inteira, Foi coberta por trevas, Pela sombra da morte, E então, Isaías também, Nesses dois primeiros versículos, Ele já mostra, O que é que seria, A missão do Messias, Quando ele diz, Que este povo, Que estava na região, Da sombra e da morte, Viu, Uma maravilhosa, Luz, E quando eles veem, Esta maravilhosa luz, Então, No versículo 1, Ele diz, Não haverá mais escuridão, Para aqueles, Que estavam aflitos, Então, Quando o Messias, Vem, Ele vem, Como a luz do mundo, Ele traz luz, Para o mundo, Para a humanidade, Que estava vivendo, Sob a maldição, Da sombra da morte, Amados, Muito importante entender, Que esta morte, Entrou, Pela queda do homem, No jardim, Esta morte, Agarrou toda a humanidade, Aprisionou a humanidade, Por causa da desobediência, De Adão, No jardim, Por isso, Como está escrito, Pelo pecado, Entrou, A morte, E a morte, Então, Passou a reinar, Oh, Amados, Se nós entendermos isso, Nós vamos glorificar, A Deus Pai, Por nosso Senhor, Jesus Cristo, A cada instante, Das nossas vidas, Porque foi justamente, Desta maldição, Deste pecado, Desta separação, Que o Senhor, Veio nos libertar, Oferecendo-se, A si mesmo, Como um sacrifício, Vivo por nós, Para poder abrir, Novamente, Para nós, O caminho, Até a árvore da vida, A vida eterna, Até Deus Pai, Que tinha sido fechado, Pelo pecado, Esta escada, Estes degraus, Que o Senhor, Agora, Fez descer do céu, Este caminho, Para subir, Até ele, Esta é a mensagem, Dos gloriosos degraus, Do céu, Os degraus, Da eternidade, O caminho, Que a igreja, Vai fazer, De volta, Para entrar, No reino de Deus, Aleluia, Então, Amados, No versículo 2, Ele deixa muito claro, Que a missão, Do Messias, Era trazer, Luz, A luz de Deus, A luz da vida, Para este mundo, Em trevas, E isto tudo, Está falando, Da reabertura, Daquele caminho, Que tinha sido fechado, No versículo 3, Ele fala, Da alegria, Do júbilo, Que veio, Desta libertação, Mas então, No versículo 4, Ele diz, Pois tu destruíste, O jugo, Que os oprimia, A canga, Que estava, Sobre os seus ombros, E a vara, De castigo, Do seu opressor, Como no dia, Da derrota, De Midian, Então aqui, O poderoso, Profeta do Senhor, Ele diz, Aqui está, Já determinada, A destruição, De Satanás, O esmagamento, Do inimigo, E libertando, A humanidade, Da escravidão, Do jugo, Do pecado, Por que? Versículo 6, Porque um menino, Nos nasceu, Um filho, Se nos deu, E o governo, Está sobre os seus ombros, E ele será chamado, Maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz, E no versículo 7, Então ele diz, E ele estenderá o seu domínio, E haverá paz, Sem fim, Sobre o trono de Davi, E sobre o seu reino, Estabelecido, Estabelecido e mantido, Com justiça e retidão, Desde agora e para sempre, O zelo do Senhor dos exércitos, Fará isso, Então o poderoso profeta do Senhor, Continua dizendo, Que esta profecia de Isaías, É uma imagem, Um retrato, De como que o Messias, Viria, Para abrir novamente, O caminho, Que estava fechado, E fazer descer, Os gloriosos degraus, Da eternidade, Para que agora, A igreja possa subir, Porque o caminho, Que foi fechado, Em Gênesis 3, 24, Agora foi aberto, Pelo Messias, Então agora, Vamos abrir no livro, De Eclesiastes, Capítulo 3, Versículo 11, Para entendermos, Qual é a mensagem, Que estes degraus do céu, Estão transmitindo, Para a igreja, Agora, Eclesiastes, Capítulo 3, Versículo 11, Ele diz, O Senhor, Fez tudo, Formoso, Ao seu tempo, Também, Ele pôs, A eternidade, No coração, Do homem, Mesmo assim, Ele não consegue, Entender, O que Deus fez, Do começo, Até o fim, Então, O profeta do Senhor, Diz, Povo abençoado, Esta, É uma mensagem, Muito, Muito, Importante, Que o Senhor, Está transmitindo, Para a igreja, Quando ele, Fez descer, Os gloriosos, Degraus do céu, Os degraus, Da eternidade, E permitiu, Que vocês, Vissem a eternidade, Com os seus olhos, Mortais, E a mensagem, Do Senhor, Aqui, Através desta escritura, E destes degraus, É muito clara, E sem nenhuma, Ambiguidade, De que ele, Que é o criador, De todos os homens, O criador, De toda a criação, Ele mesmo, Determinou, Como que ele iria, Criar o homem, Como que ele iria, Criar o coração, Do homem, E ele, Certificou-se, De colocar, Uma provisão, Segundo, A bíblia amplificada, Ela chama de, Um implante, Deus fez, Um implante, Dentro do coração, Do homem, E nós, Entendemos, Que o implante, Significa, Um objeto, Estranho, Deus colocou, Um pequeno, Pedaço, Da eternidade, Em cada, Um de vocês, Em outras palavras, Ele está dizendo, Que quando ele, Criou o homem, Ele, Deliberadamente, Criou o homem, De forma que, Enquanto o homem, Vivesse a sua vida, Sobre a terra, O homem, Teria dentro dele, Ou algo, Específico, Como um implante, Que o Senhor, Colocou, Que constantemente, Perpetuamente, Faz o homem, Lembrar, Que, Embora, O Senhor, Tivesse feito, Tudo, Com muita, Beleza, Apropriado, Ao seu tempo, Ele criou, Obras, Maravilhosas, Sobre toda, A face, Da terra, As árvores, Tudo que é verde, As montanhas, Os rios, Os vales, Os animais, Os corpos celestes, E o homem, Tudo o que ele criou, Mas ele, Por determinação voluntária, Ele criou o homem, E o colocou, Em um lugar superior, Diferente, De todo o resto, Da criação, Então tudo isto, Está respondendo, Esta pergunta, Por que, O Senhor, Jeová Yahweh, Fez agora, Descer, Os gloriosos, Degraus do céu, Neste tempo, Para esta geração, Esta poderosa, Visitação, Deste tempo agora, Do tempo do fim, E a resposta, Está justamente, Em Eclesiastes, Capítulo 3, Versículo 11, Que embora, Haja tantas, Distrações, Neste mundo, Ninguém, Poderá dizer, Que é um ateu, Ou que não conhece, A Deus, Porque ele, Está declarando, Que por sua decisão, Deliberadamente, Na forma, Como ele, Criou, E determinou, Que seria o homem, Ele, Colocou a eternidade, Um pedaço, Da eternidade, Na mente, E no coração, Do homem, E isto, Para que? Para que nada, Debaixo do sol, Pudesse, Satisfazer o homem, Exceto, O próprio Deus, E um anseio, Pela eternidade, Que o próprio Deus, Colocou, Dentro dele, Então, O poderoso, Profeta do Senhor, Diz, Quão poderoso, Povo amado, Que Deus, Essencialmente, Criou o homem, Para a eternidade, Com Deus, No céu, Então, Somente o homem, Tem dentro dele, Esta consciência, De que a vida, Neste mundo, É temporária, E que ele, Tem que se preparar, Para a eternidade, Então, O Senhor, Diz, Esta é exatamente, A razão, Pela qual, Eu fiz descer, Os degraus, Da eternidade, No céu, Porque, Ele diz, Que a batalha, Final, Será sempre, A batalha, Pelo coração, E o Senhor, Sabia, Que o coração, Do homem, Iria se inclinar, Para os esplendores, E as maravilhas, Da criação, Que o Senhor, Criou, E que se o Senhor, Não colocasse, Não implantasse, Este pedaço, Da eternidade, Que constantemente, Lembraria o homem, Da eternidade, Com Deus, No céu, Caso contrário, Ele seria, Totalmente, Desviado, Deste propósito, Envolvido, Pelos prazeres, Deste mundo, E ele, Não se prepararia, Para a eternidade, E sofreria, As consequências, Da perdição, Da condenação, E do tormento, Eterno, No inferno, Para que o homem, Soubesse, Olha, Esta terra, Não é o seu lar, Olha, Aqui não é o seu lugar, Então, Isto também, É a resposta, Porque, O Senhor Deus, Fez descer, Os gloriosos, Degraus, Do céu, A escada, Da eternidade, Agora, E permitiu, Que o homem, A visse, Com seus olhos mortais, E então, Decidisse agora, Deliberadamente, Reconhecendo, A eternidade, Que está dentro dele, Se preparar, Se preparar, Para ela, Preparando, As suas almas, Preparando, O seu coração, Preparando, O seu corpo, Preparando-se, A si mesmos, Para o glorioso, Reino de Deus, O reino eterno, Dos céus, Para o arrebatamento, Da igreja, A vinda do Messias, Porque a profecia, De 15 de janeiro, De 2017, Foi muito clara, O Senhor mostrou, A igreja, Sendo arrebatada, Subindo, Puxada, Pelas cordas, Da própria glória, De Deus, E então, Entrando na nuvem, Então, A porta do céu, Se abre, Os gloriosos, Degraus do céu, Aparecem, Eles sobem, Os degraus, Para encontrar, Deus, Face, A face, Então, Você realmente, Vê, Claramente, Que este caminho, Esta escada, É o próprio, Cristo Jesus, Porque somente, Ele, É este caminho, E somente, Ele, Abriu este caminho, Para que pudéssemos, Chegar, A Deus Pai, Então, Esta geração, Está recebendo, Uma oportunidade, Única, De, Através, Deste caminho, Cristo Jesus, Voltar, E encontrar, Deus, Face a face, E não ter, Que enfrentar, O juízo, De Deus, E o tormento, Eterno, No inferno, Então, Vamos ler, No livro, De Tiago, Tiago, Capítulo 4, Versículos, 13 e 14, Ele diz, Eia, Agora, Vós, Vírgula, Que dizeis, Vírgula, Hoje ou amanhã, Vírgula, Iremos a tal cidade, Vírgula, E lá passaremos um ano, Vírgula, E contrataremos, Vírgula, E ganharemos, Vírgula, Aqui ele está falando de lucros, No versículo 14, Ele diz, Digo-vos, Que não sabeis, O que acontecerá amanhã, Porque, O que é a vossa vida? É um vapor, Que aparece por um pouco, E depois se desvanece, Na versão amplificada, Ele diz, Qual é a natureza da sua vida? Acaso, Não é como um vapor, Uma fumaça, Uma neblina, Que é visível por um pouco de tempo, Mas depois desaparece, Que poderoso! Então, O profeta do Senhor continua, A razão pela qual, Eu trouxe, Eclesiastes capítulo 3, Versículo 11, E agora, Tiago capítulo 4, Versículos 13 e 14, É para, Enfatizar, A razão pela qual, O Senhor Deus agora, Fez descer, Os gloriosos degraus, Da eternidade, Os degraus, Da vida eterna, Diante dos olhos, Desta geração, Permitindo, Que fossem, Fotografados, E vistos, Por todos, E discutidos, Nas mídias sociais, Para que todos, Pudessem ver, E discutir, O assunto, E o profeta do Senhor, Diz, Que Deus sabe, Que o coração do homem, É facilmente, Corruptível, E ele diz, Eu me lembro, Muito bem, Quando os filhos de Israel, Estavam prestes, A entrar, Na terra prometida, E o Senhor, E a Ue, Estava falando com eles, E ele estava, Dizendo isto, Para eles, Olha, Agora, Vocês vão entrar, Naquela terra prometida, Eu sei, Que hoje, Vocês estão prometendo, Diante de mim, Que vão me obedecer, E cumprir, Os meus mandamentos, Mas eu quero, Que vocês entendam, Uma coisa, Quando vocês, Entrarem lá, Haverão, Tantas atividades, Tantas distrações, Tantas armadilhas, Que farão, Com que o coração, De vocês, Se afaste, Da adoração, A Jeová, O poderoso, Deus de Israel, Que libertou, Vocês, Da escravidão, Egípcia, Com grandes, Poderes, E maravilhas, E trouxe, Vocês, Até a terra, Que mana, Leite e mel, Em outras palavras, O Senhor, Está dizendo, Que apesar, De todas, As suas promessas, Para mim, Eu conheço, O coração, Do homem, Eu criei, O coração, Do homem, E eu, Realmente, Conheço, O coração, Do homem, E é por isso, Que eu coloquei, Dentro do coração, Do homem, Esta partícula, Este chip, Da eternidade, Para que, Apesar, De todas, As maravilhas, Deste mundo, Todas, As distrações, E as ilusões, Deste mundo, Que faria, Com que o homem, Se perdesse, De Deus, Do caminho, De Deus, Eu queria, Que o homem, Tivesse, Uma disposição, Voluntária, De amor, Para mim, E viesse, Até mim, E me adorasse, Voluntariamente, Como era, No jardim, Antes da queda, Então, Conhecendo, Deus, A vulnerabilidade, Do coração, Do homem, E, A fragilidade, Da sua vida, Que é como um vapor, Como uma fumaça, Como uma neblina, Que logo, Desaparece, Deus, Deus, Quis dar ao homem, Esta vantagem, Colocando, Dentro dele, A eternidade, E, Constantemente, Lembrando o homem, Da urgência, Da necessidade, De se preparar, Para esta eternidade, Porque, Este mundo, E tudo que nele há, Está passando, Mas, O amor de Deus, Pelo homem, É tão grande, Que quando, Cristo Jesus, Veio, E morreu na cruz, Todos aqueles, Que crerem nele, Que o receberem, Que a vida, Deles agora, Vai transcender, A perecibilidade, A corruptibilidade, A mortalidade, A vida temporal, Nesta terra, Para que agora, Possam viver, Eternamente, No glorioso, Reino de Deus, No glorioso, Reino da eternidade, No céu, Então, Isso está, Constantemente, Lembrando o homem, Por favor, Agora é a hora, De se preparar, Para a eternidade, Chegou a hora, De se preparar, Para o céu, Quão poderoso, Povo amado, Então, O Senhor, Verdadeiramente, Em Cristo Jesus, Ele, Ele ancorou, As almas, Dos homens, No céu, Ele, Realmente, Quis certificar-se, De que o coração, De todos, Os homens, Estejam, Ancorados, De tal forma, Que esta, Âncora, Constantemente, Está atraindo, O homem, Constantemente, Para o trono, Da misericórdia, O propiciatório, Na sala, Do trono, De Deus, No céu, Onde, Cristo Jesus, O Messias, Entrou, Com o seu, Próprio, Sangue, E então, Aspergiu, No propiciatório, Obtendo, Assim, Uma eterna, Redenção, E ao, Espiar, O pecado, Ele, Também, Derrotou, A morte, Que poderoso, Mas antes, De irmos, Para, Esta forma, Como Cristo Jesus, Ancorou, As almas, De todos, Os homens, Os corações, Dos homens, Ao propiciatório, De Deus, No céu, Eu quero, Voltar, A profecia, De Isaías, Onde, Ele, Lindamente, Descreve, Como, Que o Messias, Viria, Para trazer, Esta luz, Esta luz, Que nos, Conectaria, Ao reino, Eterno, Da glória, Ao reino, De Jeová, E a Ue, Para que agora, Você, Possa, Priorizar, A eternidade, Com Deus, No céu, Priorizar, A eternidade, Acima, De todas, As belezas, Os prazeres, Desta vida, Presente, Constantemente, Te lembrando, Que nada, Daqui, De baixo, Que é passageiro, Pode satisfazer, A fome, Do seu coração, A fome, Por Deus, De eternidade, A eternidade, Então, Chegou a hora, De subir, Aqueles degraus, E encontrar, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Face, A face, Então, Quando Deus, Dá um flash, Da eternidade, Diante de vocês, Mostrando, Os degraus, Da eternidade, Para vocês, Para que, Quando você, Os visse, O seu coração, Iria gemer, Ansiar, Despertaria, Uma tremenda, Fome, Por Deus, Então, É por isso, Que antes de irmos, A forma, Como Cristo Jesus, Ancorou as almas, De todos os homens, Com cordas, Cordas eternas, Que constantemente, Puxam, O coração, Do homem, Para Deus, Todas as pessoas, Na terra, Tem esta corda, Eterna, Que os puxa, Para a sala, Do trono, De Deus, No céu, Então, Como, Como que esta mensagem, Está criando, Uma urgência, Nos corações, Dos homens, Para se prepararem, Agora, Para a eternidade, E nós, Lemos então, No livro de Isaías, Capítulo 9, Versículos de 1 a 7, A profecia, Que determinou, O caminho, O caminho, Que o Messias, Seguiria, Para chegar, Para vir, Até nós, Quando ele, Viesse, Para resgatar, A humanidade, Quando ele, Viesse, Para trazer, A aliança, Da graça, Quando ele, Trouxesse, O caminho, Da cruz, E você, Vê, Que Isaías, Estava falando, A respeito, De Zebulon, E Naftali, E então, Ele falou, Da galileia, Dos gentios, Em outras palavras, Era daí, Que o Messias, Iria, Iniciar, O seu ministério, E então, Iria, Espalhá-lo, O avivamento, Iria, Espalhar, A luz, Iria, Espalhar, Até os confins, Da terra, Porque lembrem-se, Que a salvação, Veio para os judeus, Primeiro, E então, Para as outras nações, Isaías, Chamou a missão, Do Messias, Como, A missão, De trazer, A luz, Então, Como é, Que a igreja, Deve se preparar, Porque ele diz, Os seus corações, Têm a capacidade, De discernir a eternidade, Quando ela aparece, Diante dos seus olhos, E então, Agarrá-la, E preparar-se para ela, E deixar, Todo o resto, Para trás, Então, Nesta narrativa, Vocês estão vendo, Que vocês têm a capacidade, De receber, A instrução, Que o Senhor, Está dando, De como se preparar, Se preparar, Para a eternidade, Se preparar, Para o reino eterno, De Deus, Que está vindo, Então, Primeiro de tudo, Nós vimos, Que por causa do pecado, As trevas, Cobriam a terra, Antes do Messias vir, Então, A luz veio, E expulsou as trevas, Então, Vamos ver, A vinda do Messias, Vamos a João, Capítulo 1, Vamos começar, Exatamente de lá, E pegar a instrução, Que os gloriosos degraus, Do céu, Que Jeová, Eauê, Está transmitindo, Para esta geração, Então, João, Capítulo 1, Começando no versículo 1, O título diz, O verbo se fez carne, Ele diz, No princípio, Era o verbo, E o verbo, Estava com Deus, E o verbo, Era Deus, Versículo 2, Ele estava no princípio, Com Deus, 3, Todas as coisas, Foram feitas por ele, E sem ele, Nada do que foi feito, Se fez, No versículo 4, Ele diz, Nele, Estava a vida, E a vida, Era a luz, Dos homens, Então, No livro de João, Você vê a manifestação, Daquilo, Que Isaías, Falou, Porque Isaías, Estava essencialmente, Dizendo, Que o sol, Da vida, O sol, Estava emitindo, Luz, Emitindo a luz, Da justiça, Desde o céu, Porém, Entre o sol, Que estava emitindo, A luz da justiça, O próprio Deus, E o seu povo, Na terra, Levantou-se, A morte, Então, Devido ao pecado, A queda no jardim, Agora, A sombra da morte, Cobriu a terra, Então, Nós podemos ver, Que embora, A luz da santidade, Estivesse vindo, Do Senhor, Jeová, Eauê, Ela não, Podia alcançar, O homem, Por quê? Por causa do pecado, Então, O pecado, Se tornou, Uma pedra, De tropeço, Um bloqueio, Porque agora, Ele trouxe, A morte, Que é, O salário, Do pecado, Isto tudo, Antes do Messias vir, Então, Eu disse, Que nós vamos ter, Uma grande discussão, A respeito, Da remoção, Da morte, E então, Como que o Messias veio, Segundo a descrição, De vários profetas, De como que o Messias viria, Iria cancelar, A morte, Para que agora, A luz de Deus, Os raios, Da justiça, E da santidade, De Deus, Pudessem, Alcançar, A humanidade, Então, Esta é, A missão, Para a qual, O Messias vem, Mas por enquanto, Vamos focar, Nesta luz, Porque, Os degraus, Foram baixados, E estão transmitindo, A instrução, De como, Que a humanidade, Deve se preparar, E nós vamos fazer isto, Antes de falarmos, De como que o Messias, Ancorou as almas, De todos os homens, Na sala do trono, No propiciatório, Então, Nós vimos, Que João, Capítulo 1, Ele diz, Que nele, Estava a vida, Significando, O oposto, Da morte, É claro, Vida, Vida eterna, E esta, Vida, Era a luz, Dos homens, Foi assim, Que o Messias, Trouxe luz, E ele diz, No versículo 5, E a luz, Resplandece, Nas trevas, E as trevas, Não a compreenderam, E na versão amplificada, Ele diz isto, Desta forma, E a luz, Resplandece, Nas trevas, Mas as trevas, Nunca, A subjulgaram, Nunca, A apagaram, Não se apropriou dela, E não é, Receptiva, A ela, Então, Aqui ele, Realmente, Descreve, Como que as trevas, Não tem poder, Diante da jurisdição, Da luz, Então, A mensagem, Dos gloriosos degraus, Do céu, É esta, Que quando, Chega o momento, Para a eternidade, Quando a eternidade, É colocada, Diante dos seus olhos, Então agora, Aquela eternidade, Que foi colocada, Dentro de você, Diz, Que a partir de agora, Você tem que deixar, Todo o resto, E priorizar, A preparação, Para agora, Agarrar a eternidade, E apropriar-se, Da eternidade, Então, Esta é a pergunta, Que eu estou fazendo, Para vocês, Como então, A igreja se prepara, Qual é a instrução, Da preparação, Para que ela, Possa subir, Esta escada, Da eternidade, Então, Lembre-se, Que Isaías, Ele fala, A respeito da luz, A maravilhosa luz, Que Jesus iria trazer, Para a humanidade, E então, Quando nós lemos agora, No livro de João, Capítulo 1, Você vê agora, Que a vida de Cristo, Trouxe a luz, Para a humanidade, Que estava em trevas, Então, Nós podemos ver, Imediatamente, Que o Senhor, Está apelando, Para a igreja, Ele está, Clamando, O seguinte, Que vocês, Devem ser, Os filhos, De Deus, Vocês, Devem ser, Os filhos, Da luz, Para que desta forma, Vocês, Possam ser, Os filhos, De Deus, Que vão subir, A escada, Do céu, Para encontrar, O seu pai, Face a face, E a árvore, Da vida, No eterno, Reino, Da glória, Então, Os senhores, Está aclamando, Para os crentes, Cristãos, Para o corpo, Dos crentes, Para agora, Andarem na luz, Como filhos, Da luz, Na luz, Que é Cristo, E ele diz, Que todo aquele, Que anda nele, Não anda nas trevas, Então, Vocês podem imaginar, Quando Cristo Jesus, Ou Messias, Trouxe a salvação, De Deus, Ele realmente, Trouxe luz, Ele trouxe luz, Sobre a humanidade, Então, Imaginem, Um cego, Totalmente cego, De nascença, Em Nakura, Em Menengai, Muitos destes milagres, Têm acontecido, E estão sendo, Celebrados agora, Então, Esta pessoa, Vem com toda a família dela, E quando o Senhor, Visita, Os olhos dela, Se abrem, E ela, É sensível, A luz, A luz, É tão forte, Que é quase, Insuportável, Para ela, E ela, Tenta fechar os olhos, A mesma coisa, Aconteceu em Lima, Peru, Quando uma senhora, Que era totalmente, Cega de nascença, Então, O profeta do Senhor, Disse, Que quando ele, Falou, Senhor, Nós estamos, Esperando por ti, Aqui, Que tu abras, O céu, E traga chuva, Exatamente, Neste momento, Os olhos, Desta senhora, Se abriram, E eu, O profeta diz, Eu não tive, Muito tempo, Para dar atenção, A ela, Porque imediatamente, Começou a vir, O chuvisco, E o pó de ouro, E todas estas coisas, Mas o profeta, Então, Perguntou para ela, O que é, Que a senhora, Está vendo? E ela disse, Eu vejo luz, Eu vejo luz, Muita coisa, Aconteceu naquele lugar, Naquela hora, Então, Vocês podem imaginar, A obra, Que Jesus fez, Quando ele, Removeu a humanidade, Da escuridão, Total, Isaías disse, Que ele viria, Para fazer esta obra, Para abrir este caminho, Que nós estamos vendo, No céu, E ele, Traria luz, Removendo a morte, Entre Deus, Deus e o homem, E agora, Permitindo que a luz de Deus, Resplandeça, Sobre a humanidade, Então, Eu estou dizendo, Que quando Deus enviou, Cristo Jesus, Para salvar o seu povo, É essencialmente, Deus, Abrindo os olhos, Dos cegos, O mundo inteiro, Estava cego, Em trevas totais, Cegueira total, Quando Cristo Jesus, Trouxe luz, Ele abriu, Os olhos, Da humanidade, Para que a humanidade, Agora, Pudesse ver, A luz, De Deus, A luz, Que aboliu, A morte, A luz, Que é o próprio Deus, Vocês entenderam, Por que Isaías, Falou a respeito, Da luz, Que o povo, Que caminhava em trevas, Viu uma grande luz, E os que viviam, Habitavam na região, Da sombra e da morte, Resplandeceu a luz, E quando Ele fez isso, Você essencialmente, Pode dizer, Que Cristo Jesus, Em sua missão, Ele veio, Para libertar a humanidade, A igreja, Das trevas totais, As trevas, Que cobriram, E escureceram, A terra inteira, Então vamos começar, Por aí, Se Ele veio, Para remover, A humanidade, A igreja, Das trevas, Então nós entendemos, Que a única maneira, Para que vocês, Como cristãos, Como crentes, A única forma, De vocês se prepararem, Para a eternidade, Depois de terem visto, Os gloriosos degraus, Que Jeová e Aue, Fez descer no céu, Neste tempo, É que agora, Você seja capaz, De ver, A luz de Cristo, E então, Andar, Na luz de Cristo, Em outras palavras, Tornar-se, Filho da luz, E agora, Andar como, Filho de Deus, Andar como, Filhos da luz, De Deus, Ele diz, Que esta é a única maneira, De você subir, Aqueles degraus, E entrar, Então vamos começar, Imediatamente, No livro de Colossenses, E ver qual é a instrução, Que o Senhor está dando agora, Para a igreja, Para se preparar, Antes de discutirmos, Que Jesus, Ancorou as almas, No propiciatório, Que está dentro, Da sala do trono, De Deus, No céu, O livro de Colossenses, Capítulo 1, Povo amado, Colossenses, Capítulo 1, Versículo 13, Ele nos libertou, Do império, Das trevas, E nos transportou, Para o reino, Do filho, Do seu amor, E nós sabemos, Muito bem, Quando nós lemos, Em João, Capítulo 1, Que este, Filho de Deus, Ele é, É a luz do mundo, Ele veio como a luz, Isaías viu ele vindo como a luz, E João documentou muito bem isto lá, Ele é a luz do mundo, Através da sua luz, O mundo viu luz, Ele ofereceu a sua vida, E aboliu a morte, Para que agora, A luz resplandeça, Porque ele nos libertou, Porque ele nos libertou, Do império, E nos transportou, Para o reino, Do filho, Do seu amor, No qual temos, A redenção, Pelo seu sangue, E a remissão, O perdão, Dos nossos pecados, Isto é muito poderoso, Então, A instrução aqui, É muito clara, Que o Senhor, Fez descer, Aqueles gloriosos degraus, No céu, Para instar, Para encorajar, Esta geração, Esta igreja, Deste tempo presente, Para voltar lá atrás, E agora, Andar como filhos da luz, Para andar, Na luz de Deus, Porque Cristo Jesus, Já removeu as trevas, E já fez resplandecer a luz, João capítulo 8, Versículo 12, A instrução, Que o Senhor, Está dando, Para a igreja, Nesta hora, João 8, Versículo 12, Ele diz, Falou-lhes, Pois Jesus, Outra vez, Dizendo, Eu sou a luz do mundo, Quem me segue, Não andará em trevas, Mas terá, A luz da vida, Muito poderoso, Então agora, Isto é uma coisa, Muito poderosa, Que o Senhor fez, Ele trouxe, Luz para a igreja, Ele trouxe, A luz de Deus, Que agora, Alcança, Toda a humanidade, Porque a morte, Foi abolida, Foi cancelada, Foi destruída, Então quando Ele fez descer, Os gloriosos degraus do céu, Ele está clamando, Ele está pedindo, A esta geração, Que ande, Na luz de Deus, Que se afaste, Das trevas, Da perversidade, Das trevas, Deste mundo, Certifique-se, De que agora, Vocês andem, Como filhos da luz, Afastando-se, Da escuridão, Deste mundo, E você vê, Que muito poderosamente, Aqueles que andam, Na luz de Deus, Há um certo fruto, Há uma certa característica, Que se espera, Que eles possuam, Em outras palavras, Quando Ele fez descer, Os gloriosos degraus, Da eternidade, No céu, O Senhor, O Senhor, Estava dando, Um toque, De despertar, Para esta geração, Para esta igreja, De que, Por favor, Certifique-se, De que agora, Você vai andar, Na luz de Deus, O tempo, Acabou, E somente, Aqueles, Que andaram, Como filhos, Da luz, A luz de Deus, Somente, Eles, Vão subir, Aqueles degraus, Aquela escada, E entrar, No reino, Da luz, E isto, Me faz lembrar, Muito bem, Um tempo, Quando Jeová, Deus Pai, Veio para falar comigo, Ele veio para falar comigo, A respeito, Do arrebatamento, Da igreja, A vinda, Do Messias, O arrebatamento, Da noiva, E a respeito, Da casa do Senhor, Do corpo, De Cristo, Do crente, Cristão, E então, Ele escreveu, E falou, Por vós, O dia, De Melquisedeque, É assim, Que ele chamou, O arrebatamento, O dia, De Melquisedeque, É conhecido, Como, O dia, Da luz, Em outras palavras, Encorajando, Esta geração, A andar, Na luz, De Deus, Tenha certeza, De que você, Está andando, Na luz, De Deus, Caso contrário, Você ficará, Desapontado, Porque Cristo, Jesus, O Messias, Já veio, E ele, Aboliu, Aquela pedra, De tropeço, Que estava, Causando, A sombra, Da morte, Ele aboliu, A morte, Para que a luz, Possa alcançar, A humanidade, Então, Por favor, Escolha, A luz, Ande, Nas obras, Da luz, Ande, Na luz, De Deus, Como filhos, Da luz, E ele, Está dizendo, Que os filhos, Da luz, Estes, São os filhos, De Deus, Que vão subir, Aquela escada, Do céu, E vão encontrar, Deus Pai, O seu Pai, No céu, Exatamente, Onde a árvore, Da vida, Está, Então, Ao fazer, Descer, Os gloriosos, Degraus, A gloriosa escada, Da luz, No céu, O Senhor, Está encorajando, Esta geração, A andar, Na luz, De Deus, Na luz, De Deus, Povo amado, Primeira carta, De João, Capítulo 1, Versículos, De 5, Até o 7, Ouça, O que ele diz, Esta é a mensagem, Que dele ouvimos, E vos anunciamos, Que Deus, É luz, E nele, Não há trevas, Nenhumas, Se dissermos, Que temos comunhão, Com ele, E andarmos, Em trevas, Mentimos, E não praticamos, A verdade, Mas, Se andarmos, Na luz, Como ele, Na luz está, Temos comunhão, Uns com os outros, E o sangue, De Jesus Cristo, Seu filho, Nos purifica, De todo o pecado, Em outras palavras, Ele tirou, Fora, Toda a morte, Que impedia, A luz, De chegar, Até nós, E nos deu, Acesso, A eternidade, Então, Então, O Senhor, O Senhor, O Senhor, Está clamando, A igreja, A esta geração, Presente, Para andar, Na luz, O Senhor, Está pedindo, A esta geração, Que sejam, Filhos, Da luz, Para serem, Nascidos, De novo, Para receber, O sangue, De Jesus, E a cruz, Do calvário, A salvação, Que Ele nos deu, Naquele altar, Da cruz, E então, Nascer, De novo, E quando você, Andar na luz, Então, Você vai manifestar, O fruto, Da luz, O fruto, Da luz, De Deus, Justiça, Santidade, Ser cheio, Do Espírito, Integridade, Irrepreensibilidade, Fidelidade, Santidade, Sabedoria, Temor de Deus, Todas estas coisas, Confiabilidade, As vestes de justiça, O seu nome no livro da vida, Paciência, Perseverança, Bondade, Amor, São muitos os frutos, Então, O Senhor, Quando Ele fez descer, Os gloriosos degraus, No céu, Ele está clamando, A esta geração, Para andar na luz de Cristo, Para que ela possa entrar, Para andar na luz de Cristo, Para que ela possa ver, A eternidade, Fim da parte 1, Amor, Amor, Legenda Adriana Zanotto